Pode furar a quarentena pra encontrar o crush? Absolutamente não, né? Você já deve ter passado mais tempo sem beijado que essa quarentena aqui. Miguelzinho, papai vai ter que trabalhar, viu? Ai, não, não quer falar com bandeirantes, tá bom. Olá, seja bem-vindo ao serviço de atendimento ao cliente do Quebrando o Tabu. Eu sou o Vitor de Caça e tô aqui pra responder todas as suas dúvidas e seus comentários que vocês mandaram lá pro nosso Instagram, arroba Quebrando o Tabu. Hoje a gente vai falar sobre quarentena. Não adianta, tem que ficar em casa pra não pegar nem transmitir o coronavirus. Importante ressaltar que esse vídeo aqui é datado. Estamos gravando no dia 28 de março de 2020 ao meio-dia. Qualquer coisa que sair depois disso é novidade e a gente não sabia nesse momento aqui. E agora chegou o momento de eu te responder. Alô, quem fala? Por que o nosso presidente recomendou que nós continuássemos nossas atividades normalmente? É o que eu me pergunto todos os dias. Por que que ele tá falando um negócio sendo que a OMS diz o contrário? Sendo que o Trump, o amado dele diz o contrário? Sendo que todos os países dizem o contrário? Por que que esse homem está falando que é pra gente continuar vivendo a vida normalmente? Ou ele é muito mal informado ou ele é muito mal intencionado. Mas essa é a questão que eu tenho com ele com relação a tudo no governo. Eu tô desapontado, mas surpreso, jamais. Quarentena é ficar isolado por 40 dias? Quarentena é o nome que se dá pro período que você fica afastado de tudo e de todos. Porque toda doença, todo vírus, tem um período que fica incubado. Ou seja, aquele período que de repente você pode não estar demonstrando que você tem aquela doença. Não pode não ter sintoma nenhum. Esse período varia de doença pra doença. Se for um vírus que pode ficar 40 dias incubado, você vai ter que passar 40 dias de quarentena esperando para ter contato com outras pessoas. No caso do coronavírus, por exemplo. Como ele é um vírus novo e as pessoas ainda estão entendendo qual é o tempo de incubação. É um rolê meio assim. Fica de quarentena. Quanto tempo? Ah, vai ficando aí. A hora que a gente liberar, aí libera. Se eu ficar 40 dias em casa, o dono do Quebrando o Tabu paga meu salário? Só se você for funcionário do Quebrando o Tabu. De resto, vá cobrar o seu patrão. O que o governo devia fazer pra manter em casa pessoas mais pobres que precisam trabalhar? Existe um projeto que tá assim na beirada já pra ser aprovado. Que é pra dar uma renda mínima pras pessoas que não têm carteira assinada. Pros autônomos ou as pessoas que têm uma renda menor. Outra coisa que o governo podia fazer de repente, nesse momento. Não sei, assim, passou pela minha cabeça. Taxar umas grandes fortunas. De repente pegar esse dinheiro e injetar na população mais pobre. Você que é um micro empresário, você que é um empresário, você que é uma pessoa que tem funcionários, o que você tá fazendo pra eles? Tá se negando a pagar salário só porque eles não vão poder trabalhar nesse período de quarentena, que na verdade ele nem pode sair de casa porque senão ele pode te infectar ou infectar ele mesmo ou pegar alguma coisa e levar pra família dele? Tá se negando a parar de trabalhar falando o que são 5 mil, 6 mil pessoas morrendo, gente? Vão trabalhar, ganhar dinheiro, fazer economia girar? Quando é que acaba? Também quero saber quando é que acaba. O mundo quer saber quando é que acaba. O lance agora é a gente ficar ligado nas orientações sérias que a OMS vai passar. O que os cientistas vão dizer. Agora a gente tem que ficar ligado nisso porque tem muita gente focada só em responder essa pergunta. A gente pode até não saber quando é que acaba. Mas o que ajuda isso a acabar mais rápido é o isolamento. É a gente seguir as normas da OMS. Pode furar a quarentena pra encontrar o crush? Absolutamente não, né? Você já deve ter passado mais tempo sem beijar do que essa quarentena aqui. Eu mesmo, assim, meses já fiquei sem beijar. Então tem gente que a rotina nem muda. Ah, não posso beijar ninguém agora. Eu não beijei ninguém nem em 2019. Quem não tem o privilégio de ficar em casa, faz o que pra se proteger do Covid-19? Várias coisas. Primeiro, andar com álcool em gel. Sem beijinho, sem abraço, entendeu? Eu sei que a gente que é brasileiro adora muito quente. Mas nesse momento, né, amada? Não dá. Quando você chega na sua casa, a primeira coisa é deixa o seu tênis do lado de fora de casa. Depois disso, você vai lavar muito bem as suas mãos. Igual as meninas do BBB ensinaram pra nós, sabe? Você pegou? Tá aqui assim, ó. Não adianta. Se chegou da rua, seja você, ou seja um tomate, você vai ter que lavar. Pra que o vírus fique onde, crianças? Lá fora. Existe algum país que não recorreu à quarentena e conseguiu controlar o avanço da doença? Não. Todos os países que tiveram casos do coronavírus recorreram à quarentena. Inclusive aqueles países que começaram falando que não iam parar. Não, não, vamos fazer um isolamento vertical. Tudo isso caiu por terra já. Se você não sabe, o que a gente devia fazer é o isolamento horizontal. Todo mundo para, todo mundo fica isolado. O isolamento vertical, ele propõe que você só pare os grupos de risco. Então eu vou deixar os velhinhos em casa, então eu vou deixar as pessoas que têm asma em casa. E isso aqui não funciona. Porque as pessoas que não estão no grupo de risco podem conter o vírus naquele momento em que você não tem sintoma nenhum e levar para essas pessoas. Como é que você só para o grupo de risco? Impossível. E agora a gente vai precisar dar uma pausa. Porque, meu Deus do céu, vocês mandaram muita coisa. Então a gente se vê na semana que vem pra continuar falando sobre isso. Até lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau.